Até porque mexeu muito com toda a classe, se mexe com o telespectador, com a gente que tá aqui passando informação, imagina pra toda a classe. Até porque esse é o terceiro crime envolvendo profissionais dessa área este ano. A gente conversa agora aqui com o doutor Davi Soares, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Goiás. Como é que essa notícia chegou pra vocês lá, doutor? Bom dia. Bom dia. Juliano, com muita tristeza, né? Primeira mão, nós recebemos essa notícia mais uma vez, como você disse, não é o primeiro caso. Recebemos isso com muita tristeza, porque um ataque à advocacia representa, consequentemente, um ataque à sociedade. O advogado representa o direito do cidadão. Representamos e defendemos a sociedade. E, portanto, precisamos de uma resposta celere, uma resposta rápida, pra que a gente possa trabalhar com tranquilidade. É isso que nós precisamos. Agora, um detalhe, Marcelo, que chama bastante atenção, até estavam conversando isso aqui com o doutor Davi, o seguinte, os homens estavam sem máscaras. Eles teriam marcado, tentado marcar antes, pra fazer uma entrevista com um desses advogados aí, nesse escritório de advocacia. Passaram o nome, inclusive, não compareceram durante alguns dias, que marcaram e não iam. Acabaram aparecendo lá depois, entraram dentro desse escritório. Pode ser que tenham simulado um assalto. Existe aí uma quantia de dois mil reais que esses homens pediram pra esses dois advogados. E depois, a execução. Doutor, essa história de chegar de cara limpa, o senhor que também é da área de crimes, isso traz alguns detalhes importantes pra investigação da polícia. Só tem algum detalhe diferente pra gente dessa notícia? Ainda não. Ainda não, até porque a gente sabe que, dada as circunstâncias do crime e dada a formação dessa Força-Tarefa, é importante que, nesse momento, a gente também não fale nada... A gente não tem essa informação e, mesmo que tivesse, não poderíamos passar nada agora. As diligências ainda estão em andamento. A polícia e a Força-Tarefa ainda estão nas ruas, se investigando. Então, nesse momento, nós não temos nenhuma informação a mais pra passar sobre o caso. Juliana, eu gostaria de perguntar ao doutor Davi, primeiro agradecer a participação com a gente aqui, doutor. Esses dois advogados, o doutor Marcos e o doutor Frank, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre eles, a área de atuação deles e se já existia algum tipo de ameaça, se eles já haviam relatado algum problema e até mesmo feito alguma denúncia ao AB. Não, não existia nenhuma denúncia, são advogados conhecidos, um deles, inclusive, filho de um desembargador, portanto, advogados conhecidos da sociedade, da classe de advogados, mas não existia nenhum, pelo menos nós chegamos ao local, conversei com um dos sócios dos advogados, que é meu amigo pessoal, também criminalista, que me passou que eles não atuavam na área criminal, é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, mas que não existia nenhum e nada que pudesse acontecer, que pudesse levar a desconfiar de nada. Doutor, a gente tem acompanhado casos aqui no estado, não foi o primeiro caso, e infelizmente a gente sabe que esses atentados, eles continuam acontecendo, ameaças, muitas ameaças, não só na capital, mas também no interior. O que a OAB tem feito para tentar evitar isso? Quais são as recomendações para os advogados? E a OAB também trabalha de que forma para, enfim, a gente, pelo menos, colocar um ponto final nesse tipo de situação? Primeiro é isso que estamos fazendo agora, Marcelo, cobrar, cobrar das autoridades que esse tipo de acontecimento, esse tipo de crime, seja desvendado o mais rápido possível, porque uma resposta rápida é uma forma de inibir que isso volte a acontecer. Infelizmente, não é o primeiro caso, mas nós estamos ali, firmes, fortes, cobrando da sociedade para que esse tipo de coisa não volte a acontecer com os advogados ou qualquer outra classe. Tá ok, doutor. Só para a gente encerrar aqui, o escritório tem câmeras de segurança? Não, parece que por dentro do escritório não existia câmeras, não, Marcelo. Ok, muito obrigado, viu, doutor, pela sua participação. Juliana, obrigado também, viu? Valeu, Ju. Pois é, Marcelo, só lembrando que existe uma peça-chave aí nessa investigação, a Record TV Goiás segue acompanhando, que é a secretária, Marcelo, que atendeu todas as ligações desses assassinos, dos bandidos que estiveram lá, que acabou vendo eles sem máscara e que acompanhou tudo isso, que inclusive foi ela que chamou a polícia no momento da execução.